E aí moçada, e aí rapaziada, e aí cambada, e aí molecada, e aí fazendo muita presepada, nossa, e eu aqui só na rimada. Achando que é uma coisa bem elaborada, né? Bom pessoal, então estamos aqui pra gravar aí mais uma jogatina, na quinta parte da nossa jogatina. Vamos ver se a gente acaba com esse jogo logo, já tá demorando demais, né? Sexta parte já. Pelo amor de Deus. Então na, o último vídeo aí, vocês viram que eu tomei uma surra mais pro quebra-cabeça do que pro chefe que eu, que eu enfrentei. Fiquei umas, acho que uns 15, 15 a, uns 15 minutos tomando só açoite do, 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 do quebra-cabeça. Que são os cachotinhos que eu tinha que posicionar, pra conseguir subir, conseguir subir em algum lugar pra poder passar, né? Os dois primeiros, eu fiz uma boa. Agora o, é aquela chave que eu peguei, não é pra aqui, é pra outro tipo de porta. Mercador não apareceu. Então, ele não vai conseguir o dinheiro meu. Eita. Então, vamos voltar aqui, né? Tem uma áreazinha ali que eu não explorei. Tem aquele outro lado lá, que eu, quando eu, eu tive pro lado de lá, morri por causa da bruxinha. A bruxinha de vermelho. Chegava meio que gostava das bruxas de vermelho que a gente... Achava na madrugada, entrando pela madrugada, apareciam umas bruxas de vermelho, umas bruxas de preto, umas bruxas de azul. Olha, tem um chefe aqui. Que comentário machista, né? Ah, cara. Pô, cara. Pô, cara. Que que é isso? Eu já enfrentei um bicho parecido com esse aqui, cara. Isso é diferente. Agora estão aparecendo versões mais elaboradas, né? Ah, eu não posso encostar, não. Tem que acertar no meio do negócio, ó. E abre um... Coisa mais... Isso é coisa de Jesus, não. Coisa mais aberrante. Toma, Thay. Toma, Thay. Coça de mim, não. Por enquanto tá tranquilo demais, até demais, né? Ah, não é possível. É só isso? E o cenário aqui ficou... Legal, hein? Com essa dimensão louca ali, ó. Parece que eles foram... Mexer de chegar em outra dimensão ali. Deu ruim, hein? Saiu o bicho. Aqui? O que? O que? É. O que é? 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 É. Tem o jogo do... e eu acho que é o é um daqueles de ds eu não sei qual qual é o certo o portradi of whom ou dao soro não sei não acho que é o dao soro que tem uns bichos parecidos com aqueles ali ó só que se chamou é chamar de homúnculo você pra trás e tinha um cara que tinha um canal tava com um canal no youtube é falando esse negócio que estava cultivando um homúnculo né e ficava filmando o bicho lá todo dia acho que é lero lero né lero lero né com certeza acho não é com certeza lero lero criar um homúnculo não lembro o que que ele utilizou para criar esse homúnculo acho que ele usou o próprio esperma um negócio assim peraí nossa gente e a ideia do homúnculo tem a ver com o esperma né que eles achavam que a fecundação se realizava e nossos fluidos tinham ali os homúnculos né e se tem a sua voz seriam essa ideia do homúnculo né e aí e aí e aí e aí essa caveira aqui ela ela e ela tem um corpo humanoide ali na frente o outro não o outro é só uma cabeça parecendo um boi e aí e aí e aí e aí e aí e lá no outro castelo vai ter aberto isso aqui né e lá vai ter alguma coisa com certeza mais ea lá essa que tem um corpo humanoide e aí 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 Tem uns lugares na terra real né, que é cheio assim das caveiras, são as catacumbas Que eles fazem as paredes com os próprios crânios das pessoas Tem uns lugares assim, não sei te falar onde é Mas tal que ele é muito esquisito Um homem pássaro Um homem pássaro Eu ainda lembro quando eu tinha que dar duas Duas ou três Golpes pra não matar aquela caveira roxa ali Esse aqui também custava matar Mas é claro né, você está subindo de nível Que hora que eu pareço menino né velho É uma viagem cara velho, 40 anos nas costas Os 3G, claro que falam as coisas de um jeito parecendo o pior que adolescente É uma vergonha rapaz, é professor cara E 40 anos nas costas, cabeça branca Tá quase completo isso aqui, se já não tiver completo hein Falta uma estátua de um bichinho desse aqui ó Tem uma outra estátua Ha, 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 ha Forte pra caramba hein Foi aqui que eu morri Cadê essas fadinhas Não, foi o cara da bruxinha O bruxinha Sem vergonhinha Da vassoura de capim Me matou nesse espaço Me enregaçou Me levou ao fim Me Olha ela aqui ó Mardita Sua culpa Uma coxinha Uma coxinha Hoje eu estou sentado no chão Agora eu fico Com a perna cruzada aqui A hora que dá umas formigamentos Bom, por que eu estou no chão? Porque eu estou na sala A sala não tem mesa Aliás, tem uma mesa A mesa é baixa Nossa, eu coloquei o computador em cima da mesa E falo que a sala não tem mesa Tem mesa, só que a mesa é baixa Eu não vou ficar na mesa da copa ali Onde é que eu gravei o vídeo do unboxing do dinossauro Porque minha mãe está lá no quarto ouvindo música Ela está de molho 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 Aí eu estou aqui para dar um suporte Olha, eu estou perdendo sangue aqui Nessa brincadeira de ficar andando dentro d'água Eu não tenho resistência para isso Eu tenho algum item que me dá resistência à água Acho que não Não Vamos ver Algum equipamento Espera aí que está vendo Nossa, está difícil Velhice A veieira Chegando O chicote não, né Seu energúmeno Resistência Para gelo Vai funcionar aqui Esse negócio aqui restaura o meu HP Vamos testar esse aqui O que é que a gente volta para a porta Não tiantou nada Cadê que negócio que eu estava usando Esse aqui Tem coisa melhor Tem que eu já peguei Tchau Credo Da nada Nossa, é assim que você morre Nossa senhora Aí, tá vendo? Arranca assento pra caramba Acabou com isso Nossa, nossa Nossa Foguinho tá osso Vamos ver o que tem do outro lado 500 de Matamos um legião Ih, dá nem pro garço Eu tinha medo desse bicho, tá lembrando? Vocês lembram? Não tá nem pro cheiro Fala igual o Goku Acho que eu sou forte É, eu sou muito forte Ah, filha Ixi Que isso? Que isso? É, eu sou muito forte Ah, a chavinha do leão. Eu acho... Ah, que drenou a água lá da frente. Aí eu vou poder passar. Eu achei que isso aí era tiro de algum bicho. Depois que eu vi que era um monstro. Eita. Mas aqui é comentário, negócio de bruxa que eu falei. É... É meio machista, né? Não é bom ficar falando aquilo, não. Ficar chamando mulher de dragão. Todos os seres humanos são belos. Sabemos? Todos os seres humanos são bonitos. Todos são bonitos. Desde que você não olhe para nenhum ser humano com olhar sexual, Um olhar pensando na questão de possibilidade de parceiros amorosos ou sexuais. Todo ser humano é bonito. Cada um é um rosto único. Cada um é uma característica única. Até mesmo gêmeos, né? Eles têm os seus detalhes. Tem pequenas marcas de expressão que só ele tem. Tem uma cicatrizinha. Cicatriz que às vezes só a pessoa tem. Então nem mesmo os gêmeos são totalmente idênticos. Cada um é cada um. Cada rosto é cada rosto. Cada ser humano é belo. Da forma que é. Agora você tem que olhar com um olhar... Desprendido, humanizado, puro. Se você colocar a questão sexual, você vai ficar enxergando gente feia e gente bonita. Eita! Ai, ai, ai! Ai, ai O que é lá embaixo? Passei lá Passagem fechada Tô lembrando Voltar lá Ai, ai Ai, ai Vou morrer desse jeito Tô perdendo sangue assim Ai É logo ali Eu acho que Eu não entrei, tá vendo? Eu acho que Eu acho que Deixa eu testar um negócio aqui, galera Que porcaria de número é esse? Esse é o meu dinheiro Essa quantidade de ouro Ai Tem a ver com Não entendo Entendi, foi nada Ai Tem que matar os bichos Pra ganhar experiência, né? Tem hora que a gente quer Deixa pra tá Chatisca Matando toda hora, né? Ai, eu não posso Eita Eita Vamos parar Vamos parar de brincadeira Vamos Vamos Parar de chão Saco Eita 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 Ai, que desanguei Desanimei, cara Bateu 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 Eu ia tentar voltar Sem morrer, cara Eu perdi Pra bruxinha Olha lá Olha lá Que preguiça Existencial Bateu Uma preguiça Lá no fundo da alma Maldita De novo Cara chato Não, veio o maior Veio o maior Mais chato Ainda Tem mais dois Livros Não Usada Olha 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 Tirou um Bico de pena Anitta Bico de pena O braço Ele virou Acho que está querendo Dar a mão Entendeu a mão Patético Patético As bruxinhas Está me dando Mais pressão Do que O chefe Velho Estimulado está me dando einer Escolar Estimulado �밀 Aba E Entendeu Bateu De A Acaba Ahhhh... Estou com o algerizo dessa bruxa Com a raiva dessa bruxa Nossa, não sabe o quanto que eu estou com a raiva dessa bruxa Vou ter que voltar lá de novo De novo, lá embaixo Vou só pôr a chave no buraquinho do negócio lá Chatice, cara Deixa eu salvar Tem um lugar aqui para quebrar Arranca sangue para caramba Ela esconde, esconde E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou fazer questão de matar todas elas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tem mais nada aqui Aquele buraco no chão ali Ah é, onde é que tinha água. É lá que eu tenho que ir mesmo. Vou passar por aqui. Tá um calor. Caramba. Que calor é esse que eu tô sentindo. Oh draga. Aí ó, tá vendo? Nossa senhora. Foge não, Corvard. Foge não, velho. O bicho foge toda hora. Ai, praga. Olha o bicho morre. Olha, até porque morre. Me deu dois. Que bicho terrível essa bruxinha, velho. O bicho mais difícil que eu peguei até agora. O bicho mais terrível de todos. Já consegue me matar. Toma água benta. Demônio. Caramba. Caramba. Eu tô pressionado. E não é aqui que eu tenho que ir. Hum, 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 hum. Hum, hum É um lugar que não tem inimigo nenhum, cara. Nossa senhora, achei que ele ia me pular. Peraí. O que é isso? Rivadinha? Sem vergonha. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Os dois me embolou em mim ali. Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Deixa eu ser pra trás. Meu Deus, pula. Cara, que são foda, hein. O jogo mal feito do caramba. Cadê o save, velho? Os monstros difícil pra caramba, velho. Ele não me dá um save. Você tá de sacanagem. Vai. 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 Vou morrer aqui. Vou morrer. Vou morrer pra essas caveirinhas chatas do caramba. Ai, ó. Ai, ó. Ah. Eita. É ver que eu tenho que enfrentar. Não tem jeito. Nossa senhora, deixa eu parar o celular ali galera O grande burrão já podia ter colocado a almofada no chão né, mas é burro O bicho fica andando por cima da gente, bicho chato cara Tem um save game aqui cara, nossa elas vacilaram demais aqui Aí vacilou no level 10 né, e logo quando tem a morte, que eu vou enfrentar a morte O que você fez com o Max Essa mistura de morte com o Mun-Ra a cara dela Não é o Mun-Ra? Isso pra mim é o Mun-Ra né Mas é a morte que tem a foice mais estilosa de todas né Ai meu Deus Ai meu Deus Fudeu, eu não vou conseguir vencer esse bicho aqui não E depois que derrota essa forma aqui, ela tem outra forma Vira um bicho cabuloso Ai, ai Oh já Oh já Ochmo É Ai, ochmo ій One i um Uh um Uh 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 Oh tá, oh tá Essa mané tem um problema velho, que ela vira, se eu tiro o dedo do direcional ela vira sozinha Agora sim encontrou um adversário Vira pra lá, para de encostar no bicho Aí ó, tá vendo? Viu só? Ai, ai, não encosta em mim não, cara Onde é que eu vou bater aqui? Ai, 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 ai Nossa Ai, 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 ai Ai, eu fico em cima da cacunda dela? Opa Nossa Rabela, tô mudando? Toma não Espera aí que eu vou montar na sua cacunda Ué, não montou não Pra virar Isso Vai, 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 moi Nossa Centopeia da Edpweb, cabuloso Ih Tardeacho Nascendo meus highpods tudo Ah, tá já Te matei, você fica rindo Ai Agora eu consigo Ah, moleque Ó Ah, moleque Agora sim Consigo ir em lugares que eu não conseguia Aí Pra baixo, pra cima Ixi Aí ele vira sozinho Vira sozinho não, senhor Nossa senhora Ah Ah Sabe qual é a questão desse bicho? Ele não me manda pra longe Se ele encosta em mim Eu fico lá No mesmo lugar Tipo assim Só dá um Por que que o outro lá fica parado? Esse aqui Aí ó Nossa senhora Nossa senhora Para com isso Nossa senhora Eu vou ficar enfrentando esses dois bichos Eu vou morrer Eu vou morrer Não vou ficar aqui não Gastar meus highpods Um tudo Bicho chato do caramba Pior que ele Só a bruxinha vermelha Eu vou encontrar com elas aqui Um tudo Hummm, vamos salvar né, vamos salvar, não dá mole não, chatice! Ah, ela sempre foge! Coração! Hummm! Olha, tem um bichão aí! Olha, cai um monte de cachorrinho, de macaquinho! Outra chave, Skull Cave! Ah, cara, porta de passagem, ainda que esse tipo de porta de passagem! Ah, cara, porta de passagem! Ah, cara, porta de passagem! O que é que tem ali? Não tem nada, é só passar de um lado pro outro! Não vem com esse fogo não! Eita, pragação! Ah, cara, porta de passagem! Ah, cara, porta de passagem! Ah, cara, porta de passagem! Tem nada, tem nada, só passar de um lado pro outro! E nada, quase aqui. Nada, quase aqui. Nada. Nada. Vamos voltar para lá. É lá no outro castelo, ver o que tem lá no... já que estou perto ali. Não, não é aqui não, cara. Não, não é aqui não. Não, 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 não. animal psicologia sociológica social né foi muito interessante que aí eles analisaram né o comportamento ea escolha das pessoas devem ter feito questionários né então isso foi um estudo amplo olha você vê como é que a quantidade de pessoas que estava envolvida então eles pegaram pessoas é nesses incontinentes e essa imensa quantidade de pessoas foram avaliadas segundo alguns na critérios segundo alguns valores né são como são ponderados alguns aspectos por exemplo pegar o aspecto da da compaixão o aspecto da justiça sentimento de justiça o aspecto da do o senso de identidade né o aspecto da da questão e da organização do poder e o aspecto referente a virtudes a pureza e aí fizeram comparativo das respostas pessoas e ainda bateram é fizeram ainda estudos é neuro de neurociência né de neuro imagem e fizeram correlações muito interessantes então eles viram por exemplo quem é de de direita com relação a paixão a compaixão tende a ter uma compaixão mais assim merecitoria né já quem é de pensamento de esquerda e já é um sentimento de compaixão e mais amplo mas aí no próximo vídeo eu vou falar com mais detalhes vou falar o nome do do vídeo que eu tirei que eu vi essas ideias a gente vai falar de todos os aspectos aí se vocês vão poder assistir lá para conferir aí eu vou colocar o nome direitinho do pesquisador que encabeçou o negócio que eu e ficar falando assim por alto né e ficar falando por alto assim não é uma coisa muito certo então nós vamos verificar essa área aqui nós já vamos ficar por aqui é ali dentro é a área interna chegou visita aqui em casa aqui eu vou liberar o espaço da sala entendeu então já vou até agilizar que eu vou gravar aqui no emulador mesmo eu fico com deus aí até mais e aí e aí